A CIDADE NO BRASIL Eu não viria aqui nunca mais, nunca mais, eu me prometi, nunca mais volto àquela merda de cidade, aquela merda de gente, aquela merda que eles chamam de televisão e aquela outra merda, menos fedida, mas muito fedida também, que eles chamam de teatro. Eu não deveria ter vindo. Foi tudo uma sucessão de erros, uma cilada, agora eu sei. Leila morreu, se matou. Eu tive vontade de perguntar, que Leila? Eu sabia quem era, mas pensei que ela já tinha morrido. Vinte anos sem ver aquela gente toda, os maravilhosos, a classe artística, os artistas. Eu peguei nojo dessa palavra, nojo. Eu não podia ver essa gente. Há vinte anos eu rompi com isso. Eu não quero nada com essas pessoas. Eu não as odeio inteiramente, porque elas não existem por inteiro. Eu odeio os detalhes, os cacos que elas são. Essa mania repulsiva de pegar da gente. O jeito de dizer, adorei, lindo o seu trabalho, uma experiência maravilhosa. Eu não entendo como alguém pode ficar repetindo isso uma vida inteira. E sorrim, e se abraçam, e se beijam, e se aplaudem. Eu não deveria ter vindo. Foi uma cilada. Eu queria sair do cemitério à francesa, mas o casal Vila Verde me atacou. Comovidos com a morte de Leila. Talentosa Leila. Ela disse, pessoas como a Leila não morrem. Se matam. Completei. Pessoas como a Leila não morrem. Se matam. Eu disse agressivo. Eu não suportaria que ela imbecil forjara um Leila Lives. Aproveitaram minha dor para o convite. Eu sei que ir a uma estreia teatral nessa cidade é cair diretamente no esgoto dessa cidade. E o casal Vila Verde é tudo que eu tenho evitado nesses últimos vinte anos. Eu disse, claro, será um prazer. Ah, eu nunca frequentei restaurantes frequentados por atores. Geralmente, a comida é ruim. Agora estou aqui. Artistas famosos, eles se sentem. Gente de teatro, televisão, cinema, escritores. Artistas famosos. O jantar para comemorar a estreia de Vila Verde em O Pato Selvagem de Ibsen. Eu calculo terá que à minha volta uns cinquenta maravilhosos artísticos. Artísticos. É assim que eu gosto de chamá-los. Os artísticos. Eles acreditam que... Porque fizeram um nome. Montaram algumas peças. Publicaram livros. Apareceram em novelas. As suas ideias vivem nos cadernos culturais. Nos debates televisivos. E por que a E-France, a Shell, a Secretaria de Cultura, a nojenta Secretaria de Cultura, lhes concedeu todos os prêmios possíveis? Por causa disso, eles acreditam que se tornaram alguma coisa. Eu acho engraçado alguém achar que é alguma coisa nesse país. Até hoje superei todos os jantares artísticos. Eu só tenho que me defender de todos, especialmente dos televisivos, que gostam de atacar autores, mesmo que os considerem decadentes. E elogiá-los, porque sempre há um risco de autores decadentes na TV saírem da merda. Ah, os atores jantam só à meia-noite, ou bem depois da meia-noite. Quem estiver com eles, que se foda, que se foda. Quem estiver com eles, que se foda. Quem estiver com eles, que se foda.